Quer fazer uma festa simples e gastar pouco com os docinhos para a mesa decorativa? Então nos acompanhe! Olá, sou Cristiane Queiroz, planejadora criativa da Casa Atriz Ateliê. Nosso canal é voltado inteiramente para um mundo divertido que são festas. Nós compartilhamos experiências e algumas técnicas também para ajudar você naquele momento especial que é a comemoração dos filhos ou da família. No vídeo de hoje vou compartilhar com você como nós fizemos passo a passo, de uma forma muito simples, com trabalhos de pasta americana. O tema que nós estamos preparando é do Mickey, mas você poderá adaptá-lo em qualquer outro tema. Vai ser muito simples. Vamos lá? Para essa ideia super econômica que eu vou dar, a gente vai utilizar uma caixa de Dantop, vem 50 unidades, eles são grandes, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Também vamos incluir um pacote de 50 unidades, é forminha para mini cupcake. Aí você tem duas opções de decorar esse Dantop, né? No caso, eu vou mostrar para vocês, com pasta americana, mas é possível também colocar essas tagzinhas, olha. É uma ideia bem econômica, mas fica muito charmosa. Espero que gostem. A gente chama de Dantop. Aqui, eu já abri aqui, ó. O que que seria? Machinelo, cobertura, com cobertura de chocolate, olha. Então, aqui na nossa cidade, vende essa marca. É o que mais a gente encontra mesmo, tá? Ó, então ele tem esse formato aqui. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para colocar o suportezinho de papel nele, tá bom? Então, já vou retirar aqui essa proteção. Posteriormente, eu vou colocar, tá? Para fazer o transporte. Aí, ele fecha assim, ó. Não existe uma forma de papel exclusivo para nesse diâmetro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, não tem uma forminha com essa medida aqui. Então, o que que a gente faz? A gente compra essa forma especial para mini cupcakes. Aí, pode ser qualquer marca, né? Aqui vem 45 unidades. Então, ele vem assim, ó. Bem fechadinho, pequenininho. Mas, vou mostrar aqui para vocês em relação ao tamanho, olha. Aqui é o fundo, ó. Tá vendo como é bem menorzinho, ó? Ó, não daria para encaixar. Então, uma estratégia que nós quisemos. Fazemos, para que encaixe assim, perfeitamente. É pegar algum suporte que tenha o mesmo diâmetro ali do fundo do Dantop. Então, o que que eu faço? Eu pego essa partezinha aqui, ó. Aqui vem umas 10 forminhas, mais ou menos. Encaixo aqui na... Aqui acima. Aperto, ó. Tá vendo? Ele vai abrir um pouquinho. Centralizo bem. Aí, aperto o fundo e as laterais. Nem sempre vai ficar assim, perfeitinho. Mas, aí, ele vai ficar mais encaixadinho, tá? Aí, dá uma ajustada e aperta. Aperta tudo. Olha. Aí, ficou maior, tá vendo? O diâmetro, ó. Aí, é só soltar. Solta todos eles, né? Encaixa o Dantop. Olha aqui como fica bem bonitinho. Ó. Tá vendo? E não fica abertão, né? Fica bem fechadinho, assim. Aqui está o chocolate derretido, com o nosso pincel, que a gente usa somente para a confeitaria. Então, vou aplicar a pasta americana no formato, já, de orelhinhas, que eu já deixei. Ele está até mais firmezinho, ó. A gente coloca aqui um pouquinho de chocolate derretido. E fazemos a aplicação aqui no Dantop. Olha aqui como ficou. Bem fechadinho. Agora, é só voltar com essa divisória lá na caixa. Coloco na caixa novamente. E com o Dantop pronto, assim, é só encaixar e não vai haver problema algum no transporte. Com essa técnica que acabei de mostrar, é possível você desenvolver qualquer tema e de qualquer formato. Por exemplo, aqui nós fizemos ele deitado. Você também pode aplicá-lo em pé. E também utilizar outras forminhas. Como as forminhas quadradas também. Aí, você coloca aquele fundo arredondado de plástico embaixo do doce. Fica extremamente elegante e diferente. Olha só. No finalzinho desse vídeo, deixarei um link pra você ver um outro vídeo que nós preparamos. Para transformar um bombomzinho simples em um bombomzinho bem chamativo e especial. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.